Desde a publicação do Decreto Municipal para o Corte de Gastos, o atendimento nas farmácias municipais de Pato Branco também foi alterado. As unidades do centro, do oeste e da Zona Sul passaram a atender das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Apenas a unidade do São Roque do Chopin manteve o horário normal. Após reclamações da população, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que a farmácia da Zona Sul, que fica ao lado da UPA, vai atender no período da tarde, a partir de segunda-feira. A princípio todas estavam fazendo, exceto São Roque do Chopin, que não fecha porque ela é dentro da unidade, a da Oeste, a Zona Sul e a Central estavam fazendo até hoje das 7 às 13. A partir de segunda-feira, apenas a farmácia da Zona Sul vai funcionar, então vai mudar o horário das 11h30 às 17h30. Para que fique, então, duas farmácias abertas pela manhã e uma farmácia à tarde. Porque as pessoas podem se deslocar em qualquer área das farmácias para poder, então, retirar a sua receita. Durante a entrevista, a secretária falou também sobre a dificuldade enfrentada na adesão aos tratamentos por parte da população. Segundo ela, muitos medicamentos são retirados e não são utilizados. Cada 15 dias aí são 60, 70 quilos de remédio. O remédio custa caríssimo para o município, porque nós temos pouco financiamento federal e estadual, inclusive, em relação ao medicamento. Sobra muito para o município, então quase que 90, 90 e poucos, acho que 100% é o município. Então, a nossa lista é uma lista muito grande de medicamentos e que a gente ampliou bastante a medicação disponível à população. Só que o uso é muito difícil de você trabalhar. Nós temos os consultórios farmacêuticos, isso ajuda muito na orientação, mas ainda a gente precisa melhorar muito essa consciência das pessoas.